Olá, eu sou Veri Fragoso e nessa aula de hoje você vai aprender simplesmente uma flor de damasco que é assim um desaforo de tão gostosa. Ai meu Deus, sério, vontade de comer esse prato inteiro. Então vamos logo pro vídeo? E é claro que antes da gente começar a nossa receita eu tenho que pedir pra você já curte esse vídeo, já faz isso pro YouTube entender que esse vídeo tem relevância. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você fica sabendo duas vezes por semana a gente coloca novas receitas aqui pra você ganhar muito dinheiro com doces finos. Eu escolhi pra ela hoje essa receita de damasco que sério, é muito incrível. E ó, eu quero começar te explicando a respeito do damasco, te contando uma historinha. Quando eu era mais nova a minha mãe fazia pão de mel. Ela faz ainda, mas agora mais de vez em quando. Ela fazia assim, mais aspas, profissionalmente. Não era profissionalmente porque ela não ganhava nada de dinheiro. Ela não sabia precificar, enfim, fazia tudo errado, mas vendia bastante. Inclusive na época da faculdade eu fiz direito, né, lá nos idos, né, de 2004, 2003, eu vendia muito na faculdade os pães de mel. E ela fazia pão de mel recheado com nozes, pão de mel recheado dois amores. Dois amores aqui a gente chama aquela mistura de brigadeiro preto com brigadeiro branco, né. Brigadeiro preto, brigadeiro branco separados, tinha também o tal do pão de mel de damasco. E ele era muito controverso, porque eu sempre odiei, eu sempre achava horrível aquele pão de mel. E assim, ele vendia muito e tinha uma galera que comprava de mim e ficava esperando. E se eu chegava sem o brigadeiro, assim, e se eu chegava sem o pão de mel de damasco o pessoal ficava triste. Mas eu não gostava porque ele era muito azedo, assim, um azedo que pro meu paladar não era legal. Talvez hoje, com a maturidade, meu paladar seja diferente. Mas eu te confesso que eu nunca mais comi aquele pão de mel, então eu não posso te dizer se meu paladar mudou. De qualquer forma, o que eu quero dizer? Quando você for comprar damasco desses secos, você vai encontrar dois tipos de damasco. E talvez você seja aquela pessoa que, por si só, fale pra mim que você não gosta de damasco. Mas você tem trauma do damasco azedo, tá? Assim como eu tinha também. O damasco azedo, ele é muito azedo, né? E aqui é o damasco argentino. Ele é tão, assim, sequinho que ele fica até parecendo uma uva passa, só que laranja, né? Então ele acaba sendo um damasco mais, assim, amassadinho mesmo. Se procura como o damasco argentino. O que eu utilizo nessas receitas é o damasco turco. E esse é muito doce, não tem nada de azedo. Inclusive, é muito chique, tá? Mas pra esse bombom que a gente tá fazendo hoje, você pode usar o azedo se você preferir. Ou você pode fazer, como muitas pessoas gostam de fazer, uma mescla. Metade de damasco desse turco, metade do damasco azedo. E aí você vai ter um doce que não é nem tão azedo, nem tão doce. Então fica a critério, aproveita, já comenta aqui embaixo do vídeo como você prefere o damasco, ou se você nunca comeu, pode falar também, tá bom? Aqui pra essa receita a gente tá trabalhando com o damasco seco. Independente se é o turco ou se é o azedo, não é a fruta, tá bom? Então vamos pra receita. Pra essa nossa receita de damasco, a gente vai precisar de 150 gramas de damasco turco triturado ou picado bem pequenininho com a faca. 400 gramas de leite condensado de boa qualidade, eu tô utilizando aqui um 8% de gordura. Você também vai precisar de creme de leite, aqui tem 50 gramas de creme de leite, também um creme de leite de boa qualidade, UHT de caixinha, 17% de gordura. 50 gramas de chocolate branco nobre, que é aquele chocolate que necessita temperagem. Hoje eu tô utilizando Nestlé. Uma colher de sopa de glucose, uma colher de manteiga. Então vamos pra nossa receita. Eu vou começar colocando aqui na minha panela o nosso leite condensado e o creme de leite. Lembrando que sempre que você fizer a separação do creme de leite, num momento anterior, né, a gente chama de mise en place, quando a gente faz a separação dos ingredientes antes. Então se você separou o ingrediente, ele tá ali parado pelo menos 15 minutos, você precisa, antes de qualquer coisa, dar uma mexida e incorporar esse leite condensado no creme de leite, tá bom? Até que ele fique ali todo mescladinho, porque senão, quando você ligar o calor do fogo, né, o calor da indução aqui, vai fazer com que as bolinhas de creme de leite se fiquem fechadinhas, e aí teu brigadeiro fica cheio de bolinha branca, você não sabe porquê, tá bom? Então esse é um segredinho aí importante. Então misturei tudo aqui, perfeito. Agora sim, eu vou colocar o meu damasco, o meu chocolate, a manteiga e a glucose, tudo junto na panela, tá bom? Vou deixar a glucose por último, porque ela é mais melequenta, e assim, uma técnica seria eu pegar a espátula, molhar na água, pra que não grude, mas como vai estar tudo aqui dentro mesmo, eu não vou fazer isso, eu vou deixar lá por último mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Um segredo sobre esse doce aqui, é que você não pode esperar o ponto dele como um brigadeiro, o brigadeiro é aquela coisa que descola do fundo da panela, que a gente vira, a panela ele vem rolando, né? Aqui não rola fazer isso, tá? Ferveu, começou a dar uma consistência, eu já desligo a panela. Por quê? Porque senão ele fica duro demais, tá? Então é um segredinho aí pra que esse brigadeiro aqui, que na verdade é um doce de damasco, né? Fique no ponto correto. Prontinho. O meu brigadeiro aqui já deu ponto. E aí, assim, do jeito que ele tá, eu já poderia deixar ele prontinho, mas eu gosto que o damasco ele remeta mais à cor do damasco. Então eu peguei aqui um corante laranja em gel, tá? Pra dar uma... um plus aí na nossa cor. Mas eu não coloco muito não, tá? Coloquei ali três gotinhas e só pra dar uma acendida, pra puxar mais pro sabor que eu quero, né? Que é o damasco propriamente dito. Isso aqui é totalmente opcional, você poderia não colocar, sem problema nenhum. Agora eu pego um plastiquinho e vou colocar minha massa aqui para esfriar. Bem embaladinho. E fica na geladeira de um dia pro outro. Essa estruturação que a geladeira dá de um dia pro outro é bastante importante pra que eu consiga trabalhar adequadamente com esse doce. Então, vou deixar ele gelar e já te mostro como ficou. Enquanto isso, eu quero te convidar pra ir comigo até o quadro, pra gente conversar um pouquinho sobre financeiro. Pois é, dói, né? Dói ter que pedir pro marido pra comprar as coisas, pra poder investir num curso, pra poder comprar alguma coisa pro filho. Vamos falar um pouquinho sobre essa dependência que você tem? Mas é claro que eu te ajudo! Ó, vou te falar que é muito chato depender de marido, né? É muito chato. Nossa, daí você quer sair, quer comprar alguma coisa diferente, vir uma roupa legal, ou simplesmente quer dar uma viajadinha, ou quer, sei lá, comer uma coisa diferente. Você tem que pedir autorização. É muito chato pedir autorização. E aí, você precisa de quanto? Vamos conversar que a real, a gente tende a se colocar como última pessoa do fundo do mundo, assim. A gente fica pra trás. E aí nunca sobra. Nunca sobra dinheiro, nunca sobra tempo, nunca sobra força pra você fazer o que precisa ser feito por você. E hoje eu trago esse assunto exatamente por causa disso. Se o teu marido, de alguma forma, está te segurando, ou simplesmente ele tá acomodado com o fato dele ser o grande provedor da casa, isso é muito lindo. Mas, por outro lado, você, como mulher, precisa se posicionar. Quanto de dinheiro você precisa hoje? Pra você, além de colaborar nas contas de casa, pra sobrar. Pra você poder comprar um vestido, pra você poder se arrumar ainda mais. Mas, pensa só, uma mulher bem arrumada faz o marido até querer investir mais em casa, né? Então, tudo isso é importante. Comenta aqui embaixo qual é a tua meta financeira pra que você seja totalmente independente do seu marido. Agora, nossa massa de damasco já tá prontinha. E a gente vai fazer ela modelada no formato de flor. Eu escolhi esse molde de silicone aqui em formato de flor pra preparar esse nosso docinho. Vê, mas esse molde não dá aí na minha cidade. O que que eu faço? Ó, faz o que você... Que é o silicone que eu te dou, tá? Uma confeiteira que é inesquecível, ela faz o que dá pra fazer com que ela tenha alcance dela. Então, não se amarre ao modelo que eu tô utilizando. Eu não vou nem te dizer onde tem, porque eu não quero que você fique vinculada a isso. Você vai em umas casas de confeitaria, você vai procurar no Google, molde de silicone pra docinho. E aí, você vai procurar e vai comprar os modelos que você gostar mais, tá bom? O importante é que a tua massa esteja numa boa consistência pra você conseguir trabalhar. Ela não pode tá dura, mas ela também não pode tá mole, senão você vai sofrer. Combinado? Eu vou trabalhar com uma luva dessas de vinil, tá? E vou usar um desmoldante na minha mão. Sempre que eu for trabalhar com um brigadeiro, docinho, qualquer massa que eu vá passar no açúcar, eu uso daí o desmoldante ou gordura vegetal ou óleo de coco sem sabor, tá? Não usa margarina ou manteiga. Eu acho que dá gosto no doce. Então, fica essa dica aí pra você. Eu tô utilizando esse açúcar aqui, que é um açúcar do tipo premium, tá? Esse tipo de açúcar é o nome premium mesmo. Quando você for comprar açúcar, você vai encontrar refinado, cristal, premium, hipopável, confeiteiro. Tem um monte de tipo de açúcar, né? Mas eu quero que você use o premium, tá? Ele é o meio do caminho em termos de granulosidade. Então, ele não é nem tão grosso quanto o cristal, nem tão fino quanto o açúcar refinado, tá? Pra mim, é o que tem melhor textura na boca. O refinado, ele pode acabar sendo absorvido pelo doce e o doce acaba ficando com aquele aspecto de melado, tá? O cristal, muita gente não gosta do creque-creque que ele faz na boca. Veri, mas na minha cidade não tem o premium. Como que eu faço? Aí você pode comprar um cristal baratinho. Sabe aqueles cristais, assim, que não é o mais caro do mercado? Por quê? Porque normalmente o grau de granulosidade dele é um pouquinho mais baixo, tá? Então, funciona também. Mas o premium, ele tem um brilho a mais aí, tá? Ele é um pouquinho mais bonitão na vida. Bom, eu pego um pouquinho do meu desmoldante. Eu vou passar na minha mão. Hoje eu tô usando aqui esse aqui do Chef, mas pode ser a marca que você tiver aí, tá? Passo na minha mão. E aí, o grande segredinho aqui pra trabalhar com esse tipo de molde de silicone é sujar ele bem sujadinho no açúcar, tá vendo? Dessa forma aqui. Aí eu pego a minha massa do meu docinho. Essa massa tá até um pouquinho mais mole do que eu gostaria, tá? Ela tá mais macia do que eu gostaria, mas é por causa do tempo, né? De descanso que a gente não teve. E aí eu vou colocar aqui, ó, ela no meu açúcar. Vou passar ela no açúcar. Então, a forma no açúcar, a massa no açúcar. E aí eu preencho a minha forma com o meu docinho dentro, tá? Dessa forma, assim. Depois que eu preenchi a minha forma, eu passo a bundinha dele no açúcar. E aí eu venho com um cuidadinho, fazendo um movimento circular, tá? Pra que as bordas do meu docinho se soltem, tá? E aí sim, eu abro a minha forma e viro o meu docinho. E aí eu tenho uma florzinha bem bonitinha. Deixa eu pegá-la aqui. Ó, eu não jogo ela de volta no açúcar, tá? Senão ela fica com cara de mal acabada. E aí, de novo, ó. Desinformei, já passo ela no açúcar de novo. Doce no açúcar. Agora eu vou usar esses sprinkles aqui, que são, na verdade, bolinhas douradas pra decoração do nosso docinho, tá? Como esse docinho tem um buraquinho no meio ali, né? Então, eu acho que combina. Então, eu vou colocar três bolinhas em cada uma das minhas flores, como acabamento, tá? Mas aí você pode criar à vontade a tua decoração. Vai depender do molde de silicone que você encontrar. Esse aqui eu comprei pronto. Mas você pode comprar esses chocobols, sabe? Que é tipo esses flocos de arroz banhado no chocolate branco. E aí você pode pôr num saquinho, tá? Nesses saquinhos próprios pra pirulito. Com um pouquinho de pó comestível dourado, tá? E aí chacoalha que ele vai ficar as bolinhas já coloridinhas. Essa aqui a minha mãe uma vez viajou e ela trouxe. Eu tô usando, tá bom? Mas assim, aqui no ateliê eu tinha até ciúmes de usar. Tanto que tá aqui pra aula, porque eu acho caro, assim, pra encomenda, tá? Mas pode também comprar. Mas isso aqui acho que é uns trintão cada um desses aqui. Então é mais barato fazer como eu falei. Compra o Powerball branquinho, do tamanho que você quiser. E aí coloca num pacotinho com um pó dourado e chacoalha, sem álcool, cereais, sem nada, tá? Só chacoalha que ele vai pegar a cor e vai ficar bem douradinho também, tá bom? Perfeito! Ai, gente, ficou tão lindo essas florzinhas, né? Deixa eu colocar num pratinho aqui pra mostrar melhor pra vocês. E aí pra embalar você pode colocar num moldezinho de... numa basezinha laminada, né? Ou simplesmente numa forminha de acetato também, não tem problema nenhum. Aqui como eu quero mostrar bem pra vocês, eu não vou embalar. Prontinho! Olha que linda a nossa flor, deliciosa! E é claro que eu vou é comer uma, né? Por favor, né? Então vamos lá, pra parte boa da degustação. Ela é muito, muito melhor do que parece ser. É muito boa, de verdade, tá? Ó, se você gostou dessa receita, não esquece, faz o teste, me marca lá no Instagram, arroba verifragoso. E também, se quiser saber um pouquinho sobre os cursos que a gente oferece aí, aqui embaixo tem um link. Beijo! Tchau! Tchau!